Feliz Ano Novo Que esse novo ano seja de muita felicidade realmente Abra seu coração, pois esse vai ser um ano de muita alegria e realização Que a Palavra do Senhor seja seu guia nesse novo ano que surge Deus em toda sua misericórdia e generosidade nos concedeu mais um ano de vida E a Ele devemos agradecer por tudo de bom e pelo que não foi tão bom também Que nessa virada de ano seu coração se encha de gratidão e esperança Pois um novo ano vai começar e certamente receberá ainda mais bênçãos de Deus Que a Palavra do Senhor acompanhe você em cada dia desse novo ano que está chegando Que na alegria ou na tristeza você saiba demonstrar Que merece a confiança que Deus depositou em você E sua fé seja diariamente fortalecida Feliz Ano Novo Uma virada com muita fé e esperança É distante da minha realidade Preciso rabiscar Sabe o que aconteceu? Ouvi Ouvir